A agência UP Marketing é uma agência focada em marketing digital e ela nasceu para atender as empresas que querem encontrar clientes através da internet. O meu day one foi no dia que um cliente chegou e falou para mim assim você sabe mexer no Google, eu preciso de alguém que faça isso. A melhor estratégia para ter sucesso no marketing digital hoje é fazer anúncios no Google AdWords, ter um site que seja ranqueável, que consiga ser lido pelo Google e uma página no Google+. Eu falo para todos os meus clientes, se você fizer um trabalho de marketing digital conosco no Google e em três meses suas vendas não aumentarem, eu te devolvo tudo o que você investiu, porque dá certo. Ser uma agência parceira do Google possibilitou que nós crescêssemos 250% no último ano. O Partners é um programa excelente para as agências, porque ele traz material educativo de uma forma dinâmica, não somente textos, mas também diversos hangouts e material específico para fazer apresentações aos clientes. Então o Google Partners é hoje um programa que valoriza as agências e principalmente forma excelentes profissionais para o marketing digital. A importância de a gente utilizar uma agência que tem um selo de parceiro do Google é justamente por ela ser a agência qualificada a me explicar como o Google funciona. A Gladitur Turismo é uma operadora de viagens especializada em Ásia. Trabalhamos há 25 anos nesse mercado com turismo e com negócios. A UPI foi a agência que nos orientou por que eu deveria estar em determinada situação, por que determinada palavra deveria ser incluída no meu conteúdo. Minha agência me colocou e me mantém ainda nos primeiros lugares do Google. E nesse tempo de parceria com o Google, coisa de três anos, a gente notou já um crescimento aproximado de 30% em relação ao mercado que a gente tinha anterior, que é histórico, com mais de 25 anos. Mas é claro o crescimento após a divulgação, após o trabalho digital. Legenda Adriana Zanotto